Este programa é livre para todos os públicos. Eu ultrapassar e sozinho eu não posso mais lutar. Ai, hoje em minha boca há mordaças que me impedem de falar. Sei que uma palavra Tua pode me libertar. Por isso venho hoje Te clamar. Liberta-me, Senhor. Liberta-me com o Teu amor. Liberta-me, Senhor. Pra que eu seja um verdadeiro adorador. Liberta-me com o Teu amor. Me pedem de falar. Sei que uma palavra Tua pode me libertar. Por isso venho hoje Te clamar. Liberta-me com o Teu amor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Pra que eu seja um verdadeiro adorador. Liberta-me com o Teu amor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me com o Teu amor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me com o Teu amor. 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 Tchau, tchau.